É tomando um fora e partindo pra outro Tô levando a vida assim tão meio louco Tô tentando achar alguém bem parecido Que se encaixe perfeitamente comigo Tá difícil encontrar esse ser humaninho Que me dê abrigo e que me dê carinho É cada enrascada que eu tô me metendo Mas bola pra frente uma hora eu aprendo A me livrar dos golpes Meu Deus, me diz como é que pode Meu coração virou um saco de pancada Não, cansa de apanhar Não, coitado desse coração Meu coração virou um saco de pancada Não, cansa de apanhar Não, cansa de apanhar não Coitado desse coração É tomando um fora e partindo pra outra Tô levando a vida assim tão meio louco Tô tentando achar alguém bem parecido Que se encaixe perfeitamente comigo Tá difícil encontrar esse ser humaninho Que me dê abrigo e que me dê carinho É cada enrascada que eu tô me metendo Mas bola pra frente uma hora eu aprendo A me livrar dos golpes Meu Deus, me diz como é que pode Meu coração virou um saco de pancada Não, cansa de apanhar não Coitado desse coração Meu coração virou um saco de pancada Não, cansa de apanhar não Coitado desse coração Meu coração virou um saco de pancada Não, cansa de apanhar não Coitado desse coração Oh, 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 oh Oh, 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 amigas Oh, 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 oh Oh, 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 oh E já que a gente chegou ao ponto do ponto final E você diz que não sente mais nada Vou aceitar a sua decisão Só não vem pedir pra eu não ficar mal Nem vem tentar segurar minhas lágrimas Eu não controlo o meu coração Mas se você prefere ficar na amizade Do que manter o nosso compromisso Amor, tô te implorando de verdade Aceita o meu pedido Não vejo outro cara Na minha frente, pelo amor de Deus Vai devagar com suas revoadas Porque meu coração ainda é seu Não posso dar mais nada Seguro o dedo nesse celular Eu não tô pronto pra tanta porrada Deixa eu te superar Já que a gente chegou ao ponto do ponto final E você diz que não sente mais nada Vou aceitar a sua decisão Só não vem pedir pra eu não ficar mal Nem vem tentar segurar minhas lágrimas Eu não controlo o meu coração Mas se você prefere ficar na amizade Do que manter o nosso compromisso Amor, tô te implorando de verdade Aceita o meu pedido Não beijo Não beijo outro cara Na minha frente, pelo amor de Deus Vai devagar com suas revoadas Vai devagar nas suas revoadas Porque meu coração ainda é seu Não posso dar mais nada Segura o dedo nesse celular Eu não tô pronto pra tanta porrada Deixa eu te superar Não beijo outro cara Não beijo outro cara Na minha frente, pelo amor de Deus Vai devagar com suas revoadas Porque meu coração ainda é seu Não posso dar mais nada Seguro o dedo nesse celular Eu não tô pronto pra tanta porrada Deixa eu te superar Deixa eu te superar Deixa eu te superar Já atualizou seu feed Soube até que já trocou de chip Do dia pra noite o amor já era Não sou mais sua proteção de tela Poderia ao menos me avisar Que era lance passageiro Que seu coração bipolar Um dia é quente e no outro dia é gelo Eu fui cancelado do seu coração Apostei todas as fichas nessa relação Mesmo que você me deixe aqui chorando Se ainda me quiser ligar que eu vou voando Eu fui cancelado do seu coração Apostei todas as fichas nessa relação Mesmo que você me deixe aqui chorando Se ainda me quiser ligar que eu vou voando Já atualizou seu feed Soube até que já trocou de chip Do dia pra noite o amor já era Não sou mais sua proteção de tela Poderia ao menos me avisar Que era lance passageiro Que seu coração bipolar Um dia é quente e no outro dia é gelo Eu fui cancelado do seu coração Apostei todas as fichas nessa relação Mesmo que você me deixe aqui chorando Se ainda me quiser ligar que eu vou voando Eu fui cancelado do seu coração Apostei todas as fichas nessa relação Mesmo que você me deixe aqui chorando Se ainda me quiser ligar que eu vou voando Eu fui cancelado do seu coração Apostei todas as fichas nessa relação Mesmo que você me deixe aqui chorando Se ainda me quiser ligar que eu vou voando Coração bipolar, maltrata, machuca Mas eu te amo Mas eu te amo Coitada dessa moça Tomou uma, tomou todas Tem batom espalhado no rosto todo Mas não tem na boca E gasta um beijo lá e outro cá Acha que tem quem doida pra superar Sabe essa moça que muito sofreu e bebeu Passa vergonha, tapete no boteco e chorar no banheiro É com ela mesmo É com ela mesmo É com ela mesmo Sai pra tomar uma e sofrer a abraçada E se eu desconheço É com ela mesmo É com ela mesmo É com ela mesmo Sucesso a minha amiga Mari Fernandes Aê, moleque Esse aqui é um do arroz, sabe muito bom Gasta um beijo lá e outro cá Acha que tem quem doida pra superar Sabe essa moça que muito sofreu e bebeu Passa vergonha, tapete no boteco e chorar no banheiro É com ela mesmo É com ela mesmo Sai pra tomar uma e sofrer a abraçada E se eu desconheço É com ela mesmo É com ela mesmo Faça vergonha, tapete no boteco e chorar no banheiro É com ela mesmo É com ela mesmo Sai pra tomar uma e sofrer a abraçada E se eu desconheço É com ela mesmo 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 Como dois e dois são quatro Tenho certeza que eu não tô errado Seu sentimento é só dentro do quarto Eu tô cansado desse amor pendente Que só tem eu e nunca tem a gente Pode doer, mas não vai ser pra sempre Vai, 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 vai Vai, me libera Já que você não me completa Não serve, não presta Se você só quer me usar, não quer me assumir Para de me iludir, para de me iludir Se você não sabe amar, se eu não sou nada pra ti Para de me iludir, para de me iludir Sucesso, chão de avião Barbechope do Ale, Baralê, 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 Baralê Toda essa galera, aquele abraço Não vai me liberar Já que você não me completa Não serve, não presta Se você só quer me usar Não quer me assumir Para de me iludir Para de me iludir Se você não sabe amar Se eu não sou nada pra ti Para de me iludir Para de me iludir Tá seguindo a sua vida né Já tem até outra pessoa Aparentemente você tá de boa Mas essa pessoa aí mandou parar de me seguir Essa pessoa aí mandou você me bloquear Será que isso tudo é medo de você me procurar? É que eu ainda sou Aquele assunto delicado Eu acho que tu superou Quem não me superou foi o seu namorado É que eu ainda sou Aquele assunto delicado Eu acho que tu superou Quem não me superou foi o seu namorado Se ele não se garante Eu não sou culpado É meu amigo, se não se garante Cuidado que o gostosinho tá por aqui Eu acho que tu superou Sucesso do Guilherme Benuto Aquele assunto que eu sou o seu namorado Tá seguindo a sua vida né Já tem até outra pessoa Aparentemente você tá de boa Mas essa pessoa aí mandou parar de me seguir Essa pessoa aí mandou você me bloquear Será que isso tudo é medo de você me procurar? É que eu ainda sou aquele assunto delicado Eu acho que tu superou Quem não me superou foi o seu namorado É que eu ainda sou aquele assunto delicado Eu acho que tu superou Quem não me superou foi o seu namorado É que eu ainda sou aquele assunto delicado Eu acho que tu superou Quem não me superou foi o seu namorado Se ele não se garante eu não sou culpado Eu não sou culpado Tô fingindo recaída pra deitar na sua cama Neném que não chora não mama Neném que não chora não mama Você diz que me odeia, mas meu corpo você ama Neném que não chora não mama Alô, meu amigo, é desse jeito Bota uma coisa na cabeça Neném que não chora não mama Vem com gostosinho Eu liguei, chorei, me humilhei Dizendo que já tô cansado de ser o seu ex Sofri, me arrependi O que é que custa você acreditar em mim A real é que você já sabe que eu não sei mentir Tô fingindo recaída pra deitar na sua cama Neném que não chora não mama Neném que não chora não mama Você diz que me odeia, mas meu corpo você ama Neném que não chora não mama Neném que não chora não mama Tô fingindo recaída pra deitar na sua cama Neném que não chora não mama Neném que não chora não mama Você diz que me odeia, mas meu corpo você ama Ninguém que não chora não ama Eu me quei, chorei, me humilhei Dizendo que já tô cansado de ser o seu ex Sofri, me arrependi Que que custa você acreditar em mim A real é que você já sabe que eu não sei mentir Tô pedindo recaída pra deitar na sua cama Neném que não chora não mama Neném que não chora não mama Você diz que me odeia, mas meu corpo você ama Neném que não chora não mama Neném que não chora não mama Tô pedindo recaída pra deitar na sua cama Neném que não chora não mama Neném que não chora não mama Você diz que me odeia, mas meu corpo você ama Neném que não chora não mama Neném que não chora não mama Tá vendo essa lágrima aqui Foi você que fez ela cair Tá vendo o isque nesse copo Foi porque você falou não volto Já tentei, mas tá difícil regrer É tombo atrás de tombo Sem você Pro meu desespero Dentro desse corpo quente tem sangue de gelo Dentro desse corpo quente tem sangue de gelo Dentro desse corpo quente tem sangue de gelo Que congela o meu orgulho e eu volto no estalar de dedos Tá vendo o isque nesse copo Foi porque você falou não volto Já tentei, mas tá difícil regrer É tombo atrás de tombo Sem você Sem você Sem você Sem você Pro meu desespero Dentro desse corpo quente tem sangue de gelo Dentro desse corpo quente tem sangue de gelo Pro meu desespero Dentro desse corpo quente tem sangue de gelo Dentro desse corpo quente tem sangue de gelo E pro meu desespero Dentro desse corpo quente tem sangue de gelo Dentro desse corpo quente tem sangue de gelo Que congela o meu orgulho e eu volto no estalar de dedos Que congela o meu orgulho e eu volto no estalar de dedos Você não hesitou antes de pôr um fim Doeu demais em mim Não sou mais o mesmo de algum tempo atrás Doeu, mas não dói mais Era a liberdade que você queria Tentou me esquecer da noite pro dia Sua tentativa foi boa, mas bateu na trave Ficou só no quase Vai morrer de saudade Tá querendo voltar Tá querendo voltar Vou logo avisar Parece que a gente trocou de lugar Você não hesitou antes de pôr um fim Doeu demais em mim Não sou mais o mesmo de algum tempo atrás Doeu, mas não dói mais Doeu, mas não dói mais Era a liberdade que você queria Tentou me esquecer da noite pro dia Sua tentativa foi boa Mas bateu na trave Ficou só no quase Vai morrer de saudade Tá querendo voltar Tá querendo voltar Vou logo avisar Se depender de mim Pode chorar de soluça Tá querendo voltar Vou logo avisar Se depender de mim Pode chorar de soluça Parece que a gente trocou de lugar Parece que a gente trocou de lugar Sei que a gente não escolhe a quem amar Mas pode escolher se afastar De quem não presta Eu te dei todo o meu amor pra você cuidar Mas você decidiu me enganar Como outra pessoa Você me traiu de graça O que eu fiz pra merecer Vai embora dessa casa Hoje eu morri pra você Na hora de trair Você soube fazer Não pensou em mim Só pensou em você Me esquece Quem trai Não me merece Na hora de trair Você soube fazer Não pensou em mim Só pensou em você Você me esquece Quem trai Não me merece Chama É Essa é a associação do vaqueiro Júlio Viana e Raíssa É rodada Vai Um abraço A galera da churrascaria Roberto Menezes Tamo junto A melhor churrascaria do mundo Você me traiu Você me traiu de graça E o que eu fiz pra merecer Vai embora dessa casa Hoje eu morri pra você Na hora de trair Você soube fazer Não pensou em mim Só pensou em você Me esquece Quem trai Não me merece Amor dividido pro meu coração Não serve Oh 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 Ei, por favor, me faz raiva Eu não quero te querer Não me atende, não responde Quando eu procurar você Você ainda é legal Fala bem de mim, acha tudo isso normal Não tá certo assim Tem que me odiar, tem que difamar Me faz mal pelo menos uma vez Você não sabe sereis E pega outro na minha frente Veja lentamente Do jeito que eu gosto Pra me torturar Parar de ser perfeita Arruma uma treta Preciso sofrer Só me ajude a te esquecer Me ajude a te esquecer E pega outro na minha frente Veja lentamente Do jeito que eu gosto Pra me torturar Para ser perfeita Arruma uma treta Preciso sofrer Só me ajude a te esquecer Me ajude a te esquecer Aprenda seis de verdade Sucesso Jorge Matheus A oito E a galera do Paredão Estourando unha Chama Você ainda é legal Fala bem de mim E acha tudo isso normal Não tá certo assim Tem que me odiar Tem que difamar Me faz mal pelo menos uma vez Você não sabe Você não sabe sereis Pega outro na minha frente Veja lentamente Do jeito que eu gosto Pra me torturar Parar de ser perfeita Arruma uma treta Preciso sofrer Só me ajude a te esquecer 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 Hoje eu sonhei Com um anjo Feito só pra mim Quem vai dizer Pra onde a gente vai Quando acaba o amor Se tudo terminou Suas asas Vão me proteger E quando a noite chega aqui Eu deito pra pensar Na luz que se perdeu Um anjo vem me beijar E o seu amor Suave como o vento Prazer sem julgamento Que me faz voar E quando a dor Me torna mais calvade Eu sinto a dor Eu sinto a dor Eu sinto a dor Pra ser o que sou Porque pra sempre Um anjo vem me beijar Se é pra falar de amor Eu sinto a dor Eu sinto a dor Eu sinto a dor Eu sinto a dor Música Sucesso Eu sinto a dor 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 E quer saber por que te bloqueei Não foi pra chamar sua atenção É que o meu coração ainda tem vestidos de você Ficou lembranças boas na memória Você foi importante demais na minha vida Não quero te odiar vendo suas novas publicações Ainda não te superei E virtualmente eu te bloqueei Sou imaturo demais pra seguir você Me bloqueia pra eu não te ver Me bloqueia pra eu não te ver Sou imaturo demais pra seguir você Me bloqueia pra eu não te ver E me bloqueia pra eu não te ver Sou imaturo demais pra seguir você Me bloqueia pra eu não te ver E me bloqueia pra eu não te ver Até no Instagram já parei de seguir você Eu não te ver E me bloqueia pra eu não te ver E me bloqueia pra eu não te ver Aquele amor ficou pra trás Você me bloqueia pra eu não te ver Você me bloqueia pra eu não te ver Você me usou Eu vou sofrer porque te amo demais Você me bloqueia pra eu não te ver E vai E vai Vai de uma vez Não volte mais Aquele amor ficou pra eu não te ver Aquele amor ficou pra trás Que eu não te ver Que não te ver Que não te quero Mas assim mesmo eu vou sofrer Porque te amo demais Porque te amo demais Porque te amo demais Amém 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 do Nandest pra vocês Moreninhos do Nandest pra vocês